Dezenove mulheres receberam a menção honrosa vereadora Vera Faria na noite de 25 de março na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Cada uma das homenageadas teve indicação dos parlamentares para ser agraciada com a honraria que leva o nome da primeira mulher vereadora da cidade eleita para o mandato de 1967 a 1970. Elas foram escolhidas por seus trabalhos realizados nas mais diversas áreas como saúde, educação e assistência social. A gente oferece moradores em situação de rua o banho, o alimento, a palavra, né? Porque nem sempre eles estão querendo só comida. Porque é gratificante trabalhar a saúde da mulher. Às vezes a mulher chega lá com um problema, passa um tempo, eu fico feliz de ver que ela se curou de uma doença e que aquele neném que ela estava esperando nasceu. E eu acho esses momentos muito importantes porque vem a reconhecer realmente o nosso potencial, né? Eu sou a primeira mulher trans a receber essa medalha também. Então isso é algo muito importante porque é uma luta, né? Todos os dias a gente tentar encontrar o nosso espaço, estar nos lugares, ocupar esses lugares. Então eu fico muito feliz em estar recebendo essa medalha e sendo a primeira mulher trans. Então agradeço bastante e sempre falo sobre as que vieram antes de mim. Em toda a história de Juiz de Fora, apenas 15 mulheres assumiram vagas aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A pioneira delas, Vera Faria, que morreu aos 100 anos de idade em 2018, teve um trabalho social voltado principalmente para crianças carentes e para os idosos. Uma das leis principais de Vera Faria foi a criação do Clube Educativo dos Engraxates Dom Bosco, que ajudava a encaminhar jovens para o trabalho, para a educação, para o lazer e que foi importante para a criação da Guarda Mirim. Forçou a posição da tia Vera como aquela figura central, aquele eixo em torno do qual todos se reuniam, todos buscavam apoio, todos se ajudavam. E eu fui sempre muito ajudada por todos. Andréia Borges e Débora Renaud, que falaram em nome das homenageadas, ressaltaram a importância de Vera e ainda sobre os muitos desafios. Lembrar que ainda temos um número muito pequeno de mulheres na política em Juiz de Fora e que o legado dela não pode ter deixado em vão e a gente precisa construir mais mulheres em lugares de poder e na política em Juiz de Fora. Não só isso, pensar no valor dessa honraria para as mulheres da sociedade juiz folana e o reconhecimento levando o nome de Vera Faria. Então, de fato, eu me sinto honrada e acho que é importante no contexto de Juiz de Fora para as mulheres e para os homens. Foi a nossa precursora do movimento que teve de fazer com que as mulheres assumissem lugar na política e no parlamento municipal. Também foi secretária municipal, teve uma atuação de ação social muito grande e deixou um legado e uma história para que as outras mulheres pudessem suceder-se. E são poucas, infelizmente, ainda. Somente 15 mulheres em toda a história da Câmara Municipal. Presidente da Comissão da Mulher da Câmara, Laís Perrute, e as demais vereadoras ressaltaram a importância da representatividade da mulher na vida pública. Essa homenagem faz diferença na vida dela, faz diferença na nossa vida poder reconhecer que temos muitas mulheres em Juiz de Fora que contribuem para a cidade, né? E essas 19 mulheres hoje, com certeza, contribuem muito para a nossa cidade. Aí todo mundo pergunta, por que será que nós não temos mais mulheres envolvidas? Eu acho que é pela jornada de trabalho que ela tem, porque ela é dona de casa, ela trabalha fora, tem que cuidar dos seus filhos. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter creche, né? Temos que ter todas as condições para que essa mulher venha somar conosco nas nossas pautas, né? Na política a gente precisa de ter mais mulheres para trazer aqui o nosso lado feminino, né? Para poder colocar aí a cidade com amor, com carinho, com dedicação. A gente acha que é importante mesmo que a gente traga as mulheres trans, as travestis, para esses espaços, para serem homenageadas nesses momentos, junto, reivindicando esse espaço como mulher na sociedade. Obrigada, gente.